A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós costumamos dizer que Lisboa é a porta europeia do Atlântico e essa porta significa que é porta para muito tipo de atividades náuticas, seja náutica de recreio, comercial. Então agora tem havido um incremento enorme dos barcos de cruzeiro. Significa que Lisboa nasceu como porto, é um porto e será sempre um porto. E portanto tudo o que está relacionado com o rio, com o mar, para a Câmara de Lisboa tem um enorme interesse do ponto de vista da produção da cidade e do impacto económico que aqui estas visitas, estes eventos têm. As condições climatéricas não podiam ser melhores para a permanência dos multicascos na capital portuguesa. Céu azul, vento e sol foram o melhor cenário para uma despedida em grande dos gigantes do mar, um cenário de sonho a dizer até à próxima, voltem de pressa.